Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula número 10 para crianças de terceiro ano. Eu sou a professora Grace. E vamos aos recados? Está higienizando o seu material? O seu cantinho de estudos? Sim, espero que sim. Está fazendo a lavagem das mãos com frequência? Quando não é possível lavar as mãos, o álcool em gel resolve. Muito bem. E está saindo de casa com a máscara, certo? Nada de conversar com as pessoas sem a máscara. Tudo bem? E os materiais que vamos utilizar hoje para a nossa aula? Vamos lá. Caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor, que são os materiais que nós utilizamos sempre. Mas eu lembro que na última aula eu pedi para vocês materiais especiais, algo a mais. Eu pedi uma tesoura sem ponta, tesoura que criança pode usar, uma cola e duas tiras de papel. Eu espero que você já tenha separado. Você não esqueceu, não é? Muito bem. Deixe aí do ladinho porque nós já vamos utilizar. Porque agora no seu caderno você vai colocar a data de hoje, o seu nome completo e o número da nossa aula. Aula número 10, um tracinho LP. LP é a abreviatura de língua portuguesa. Eu vou deixar um tempinho para que você faça isso e eu já volto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E no canal E no canal Se inscreva no canal E no canal Se inscreva no canal Vamos tirar no canal Vaca malhado Vejam lá Se inscreva no canal E no canal Uma outra pergunta A quem é Este poema Especialmente para as Especialmente pela autora Para atingir as E está organização E no canal 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 E no canal